De acordo com a presidente do observatório, foi uma notícia aguardada. A gente esperava essa classificação, claro, né? Tinha esperanças, porque nós temos um trabalho bastante importante, já muito consolidado, né? Uma instituição séria, com grande credibilidade. Então, quando fizemos a nossa inscrição, tínhamos muita confiança de que seríamos selecionados. Não é a primeira vez que o trabalho é reconhecido. Neste ano, o texto base da Campanha da Fraternidade citou a atuação da entidade com os resultados obtidos na fiscalização dos recursos públicos. Em 2017, um balanço apresentado pelo observatório mostrou que a falta de fiscalização em contratos da prefeitura ficou evidente na maioria das licitações feitas entre 2015 e 2016. Em mais de 10 anos de atuação, o observatório contribuiu para que 112 milhões de reais não fossem para o ralo devido à incompetência de gestores. Entre 2015 e 2017, foram 18 milhões. Isso, do total apurado, é de 5,3% do total de processos. Me parece, a gente tem essa percepção de que nós estamos realmente vivendo um momento muito especial. Um momento em que a sociedade resolve atuar. E nesse momento, nós, de Maringá, temos uma experiência já consolidada, que vem de antes, né? E que a gente pode mostrar, a gente pode contribuir, pode mostrar resultados, pode ter uma participação relevante. Para votar, é preciso entrar no link ou acessar o site e as redes sociais do Observatório Social. A votação vai até o domingo, dia 14 de julho. Então, reconhecimento do nosso trabalho, da credibilidade. E com esse procedimento, que envolve também a votação, para nós, envolve também uma legitimação do trabalho. Porque se nós conseguirmos realmente essa grande votação para estarmos entre os 50, para nós vai ter um significado muito especial. Tchau!